Oi minhas glitterosas! Hoje eu vou gravar um vídeo muito legal que eu virei uma babysitter que é babá e o bebê eu deixei ele lá dormindo no meu quarto e faz muito tempo que ele tá dormindo e já tá na hora dele acordar. Então agora eu vou acordar ele. Então se vocês querem ver que bebê é esse e como eu vou cuidar, deixa bastante óleo e se inscreve no meu canal se ainda não conhecido. Então roda a vinheta produção, vamo lá acordar o bebê. Bora lá acordar o bebê. Bebê o que você tá fazendo? Não pode fazer isso senão vai quebrar a cabecinha. Bebê você tem que pedir a titia pra pegar o brinquedo que você quer tá bom? Sim sim. Bebê que cheiro é esse? Por que? Que que você fez? Bebê você fez cocô? Vamo agarrar agora a fraldinha. Vamo. 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 Vem, 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 vem. Agora vamo tocar a palca. Tá bom? Vamo. 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 Vamos lá! Vamos comer, depois eu vou tomar a bagunça que você fez. Vamos comer iogurte de donut! Iogurte de donut! Sim! Vamos tomar o iogurte, aí agora vamos colocar um babonzinho para não chorar a roupinha! Vamos! Vamos comer! Bebe! Bebe! Espera! Vamos comer! Vamos comer! É certo? Abre a uig! 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 Tá gostoso! Tá muito, né? Tá quase cabono! Não, não, não! Tá cheia? Que bagulho! Isso aqui você fez, bebê! Bebe! Por que você fez isso? Agora eu tenho que tomar um banho! Ai, ai, ai! Agora vamos passar um papel em mim! Ai, ai, ai! Bebezinho! Agora vamos lá fora para pegar um solzinho! Vamos lá! Então primeiro vamos tirar um babadozinho! E bebê e bebê! Sem quanto a gente for lá fora a gente tem que usar a máscara! Hum! Mas eu peguei uma máscara que você gosta muito! Amor ou não? Agora eu vou colocar tudo direitinho, bebê! Agora tá na hora da máscara! Olha que lindo ela! Olha que linda máscara! Vou colocar! Tem que colocar para ir lá fora! Agora se não pode, não pode ir! Você quer ir? Então vamos lá! Colocar a máscara! É rapidinho, tá bebê? Acabou! Acabou! Ae! Ae! Vou colocar só uma máscara! Vou pegar o bumbum! Vamos deixar aqui! Então, olha o bumbum que ficou lindo! Agora eu vou colocar a minha! Porque eu não vou sair também! Gente! Vem cá! É muito bom! É só esse bumbum! Você vai subir! Esse bumbum! É, sabe? É, sabe? Pode ir? É! É! Tá muito dançada Então Glitterosa, espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Deu seu jogo a babar Foi um pouquinho difícil, mas foi muito legal Se gostou, deixa bastante like E se inscreve no canal se ainda não for assim Até para os vídeos, tchau Vamos lá